O bebê pode não se desenvolver porque a qualidade desse material genético não foi bem preparado lá atrás. Esse óvulo, esse espermatozoide não era saudável o suficiente para formar um ser humano com o seu melhor potencial para desenvolver. Pensa o seguinte, você hoje aí, você tem o melhor potencial possível porque você está vivo, olha que poder, que poderoso que é isso. Você tem saúde, agora você está vivo, você está respirando porque você era o melhor que podia ter sido feito entre o óvulo da sua mãe e o espermatozoide do seu pai. E é por isso que você se desenvolveu. Quando esse embrião do início, ele não é saudável, quando esse embrião, ele tem um erro de metabolismo, ele tem um erro de DNA, ele tem um erro de desenvolvimento de células ali, ele não vai crescer. E às vezes, nem chega a se formar essa vesícula vitelínica ou forma essa bolinha, mas o bebê não cresce a partir daí. Mas se não chega a formar essa bolinha de água que é a vesícula vitelínica, a gente tem que lembrar que essa gestação pode sequer formar um bebê. E aí é a tal da gestação sem embrião.